Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. E hoje, gente, eu começo o vídeo mostrando essa princesa aqui, porque eu tava aguardando muito essa flor abrir, mas alguns botões dela vieram com este defeitinho. Podem perceber, ó, ela tá toda atrofiada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já aproveitando aqui que isso aconteceu com algumas flores minha, pra falar pra vocês por que que isso, às vezes, pode acontecer. Já fica aí o convite pra vocês ficarem até o final, tem uma dica extra muito legal e muito importante. Fica o convite também, se não forem inscritos no canal, que se inscrevam. Toda semana tem vídeos com dicas bem legais e importantes. Deixem também o joinha de vocês, que nos ajuda muito. Compartilhem, se gostarem do vídeo. Gente, falando sobre esse tema, aí, flores com defeito nas nossas rosas do deserto, falar um pouquinho agora sobre o que a gente pode fazer e entender por que que isso acontece e vai nos ajudar a lidar quando acontecer também com as nossas, como aconteceu aqui com essa princesa minha. Gente, um ponto muito importante de vocês avaliarem quando isso aqui acontecer, esses botões virem assim com esse defeito, é entender, gente, que nós lidamos com a natureza, tá? Então, é provável, no meu caso aqui, que possa ter sido algum inseto. Por que que eu acho isso? E esse é um dos primeiros pontos aqui que eu quero falar com vocês. Tem vários tipos de insetos, gente, que pode prejudicar as nossas rosas do deserto, tá? E, geralmente, eles gostam das folhinhas bem novinhas e até mesmo de botões. Por que que eu acho que é inseto? Gente, pode reparar aqui nessa bancada onde tava essa com um defeito ali. Olha como tem várias outras, pode perceber que estão perfeitas, não houve nada, não tem nenhum tipo de anomalia. Olha esse botão, gente, tá cheio de botões e perfeitos. Porém, eu notei que tem outras flores, tá vendo aqui, ó? Dá pra perceber que ela não tá... Olha aqui dentro, gente, tá vendo que ela ficou toda embolada lá dentro? Então, pode ter sido um inseto, é uma possibilidade que acontece, por quê? Algumas estão, outras não, olha esses botões aqui, eu tô aguardando muito, ele abri, ele tá todo lindo, né? Não teve nenhum tipo de problema. problema. A segunda coisa, gente, que pode acontecer, além de bichinhos que pode vir nas nossas rosas do deserto, a segunda possibilidade é falta de nutrientes. Essa rosa do deserto aqui, gente, pode tá faltando pra ela algum tipo de nutriente e aí não tem jeito. A nutrição é muito importante, o resultado vai ser na floração. As flores me mostra que a adubação foi fraca, ficou faltando algum tipo de nutriente. Isso também é uma outra possibilidade. Olha isso aqui, ela é linda demais, mas tá toda, né, com defeito, olha o botão. E, gente, a terceira possibilidade, que também é muito, muito comum, muito comum. Olha que dó, toda lá dentro, olha. Gente, eu, às vezes, abro assim, pra mim pegar o pólen, algo assim, façam isso com bastante cuidado e vejo a possibilidade, né, de ajudar a sua planta a abrir, porque é linda demais, né, gente? E essa aqui tá com um pouquinho atrofiamento, olha. Gente, a terceira possibilidade, que também é muito comum, é anomalias genéticas. Gente, isso acontece demais, anomalias nas nossas plantas. No caso de anomalia, como que a gente vai saber? Bom, é muito importante, se você acreditar, né, achar que é anomalia, e isso pode acontecer, acontecer, se você pegar uma planta como essa aqui, ó. Percebam que tem alguns botões, como foi o caso desse, que não tá, olha, tá vendo? O botão tá perfeito. Já outros tá assim. Aqui na ponta, ó, eu vejo que esse aqui também, né, vai ficar com a mesma dificuldade como esse daqui pra abrir. O que que eu tenho que fazer nesse caso? Então, agora vamos falar o que temos que fazer. Gente, essa minha aqui, um ou outro botão que aconteceu, e eu acredito que aqui foi nutricional, tá? Pode ter ficado faltando algum, alguma nutrição dela, provavelmente cálcio. É muito comum a falta de cálcio nas nossas rosas do deserto acontecer isso aqui. O que que eu tenho que fazer? Bom, na próxima replantil, eu vou replantar essa planta, trocar o substrato, fazer uma boa adubação e poda. Aí eu aguardo a próxima floração. Se na próxima floração ela não vir linda e deslumbrante, pode ser sim uma anomalia. Gente, não desistam da sua planta, se depois disso, né, um ano aí, nas próximas florações, até duas florações, aguarde pra você ter certeza que a sua planta tem uma anomalia genética que não tem conceito. Sendo uma anomalia, não tem jeito, gente, você vai ter que usar esse caldex como cavalo, tá bom, pessoal? Mas não desistam, primeiro tentem adubem, faça poda, faça replantil, pra ver se você vai conseguir continuar com a sua princesa, tá bom, pessoal? Então é isso, gente, é comum, acontece às vezes em uma bancada dessa aqui. Ó, podem perceber, não é todas. Olha, essa flor aqui, esse botão tá pelejando pra abrir, essa daqui já está abrindo, aqui tá cheio de botões, mas a que abriu já deu pra perceber. Gente, acabou de chover aqui, tá bem molhado. Não é todas, né, que tão com essa anomalia, com essa dificuldade aqui, com esse defeito nas flores, mas ainda assim, né, gente, é apaixonante a rosa do deserto, né? Então tá, gente, então se ficar alguma dúvida aí, esse vídeo era pra falar devido, eu, aconteceu aqui com essa com essa princesa minha aqui, e eu queria compartilhar com vocês que de vez em quando isso pode acontecer mesmo, especialmente nas primeiras florações, a primeira floração, então, que é o caso dessa aqui, é, as primeiras florações já vai te mostrar se a sua planta tá ou não com uma anomalia genética, que é o mais comum. Fora isso, pode sim ser bichinhos, né, insetos, ou falta nutricional mesmo na planta. Se ficar alguma dúvida, gente, pode deixar aí nos comentários, tá? É sempre um prazer falar com vocês. Gente, rapidinho aqui, a dica extra que eu quero dar, enquanto eu mostro aqui pra vocês, essa minha lindeza, é o seguinte. Percebeu que vai ser necessário fazer uma poda, fazer enxerto, fazer, se você for usar essa planta de cavalo, né, como eu disse, caso seja uma anomalia genética, você vai ter que fazer podas. Gente, vai fazer qualquer trabalho com uma princesa dessa aqui, é, higienize, gente, o seu material de trabalho, tá? É extremamente importante, vou fazer poda, enxerto em duas plantas, uma lindeza dessa, gente. Cortou aqui, limpe bem o seu material, o seu estilete, use alco, um paninho, uma toalhinha branquinha, por quê? Pra que não corra risco de você trazer seiva de uma planta pra outra. Mesmo uma planta como essas minhas aqui, estão tão lindas, saudáveis, ainda assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso aí pode trazer fungos de uma planta pra outra e você pode causar prejuízos pra sua princesa. Tá bom, pessoal? Então, limpe bem, higienize bem o seu material de trabalho. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!